Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tacha de criptomoedas e cenas nacional. Eu sou o Malman, amigo que tenho o Kiko, que está a flipa, o Riklas encontra-se avisado e o Fugrocas esta semana está a jogar, mas é Mário. Estou verdade. Como é que é? O que é que é Mário? O Mário é engraçado. Já agora, temos que pegar já por aí, isto foi uma cena que o Fugrocas encontrou de alguém que utilizou Lightning, aliás, integrou Lightning no Mário. Queres-nos falar disso, Fugrocas? Pá, basicamente foi isso. De uma assinha de coisa para falar, eu vi um gajo que estava a jogar o Mário e ia ganhar sátios enquanto jogava, isso foi fixe. Achei interessante. Sempre que apanhava uma moedinha. Sim, sempre que ele apanhava moedinhas recebia sátios. Pá, é giro, é interessante. A partir dos sátios eram dele, é uma prova de conceito, mas deixa-se agir. A gente estávamos aqui a discutir em off como é que ele recebeu, como é que os sátios eram enviados, o que é que fazia o Trigger. Ele no vídeo pega numa K7 mesmo da Super Nintendo e joga com o Super Nintendo. Vamos assumir que estava a usar o jogo original. O Kiko estava a especular que ele deve usar o barulho da moeda para fazer Trigger. E ele não diz como é que faz? No vídeo em específico, não. Ok. Ou se diz, eu não percebi. Mas se calhar... Tem ideia que aqui ele está a usar o ZBDIO, que eu já falei aqui há algum tempo atrás, que é uma carteira bacana que tenta integrar Lightning em jogos, pronto, e vender a empresas de jogos a possibilidade de terem transações de Lightning nos jogos. Pois, mas nós estávamos aqui a especular como é que ele a jogar na Nintendo. Sim, sim, eu percebi. O original, estás a ver como é que o Trigger, quando é que ele apanhava moeda, aquilo dispara satoshis, não é? Tem que haver ali, ou qualquer coisa no meio, não é? Entre a consola e um PC, ou então, não sei, tem que ter... Porque eles dizem que aquilo consegue integrar aquilo em qualquer jogo, em teoria. Sim, claramente ele não deve estar a ler a memória da consola. Acho que estava demasiado trabalho. Faz mais sentido que seja um microfone. Que é giro. Para que está a oração, quando aquilo faz o pling... Podes meter uma moeda a cair infinito. Se for isso, mas pronto. Espero que o jogo chegue a um PC perto de mim para eu fazer isso. Para tu experimentares. Para experimentares, exatamente. Com os satoshis de um doador. Sim, é um falsete. Basicamente é um falsete. Por acaso, estive à procura de falsetes de Bitcoin Testnet e descobri que existem várias testnets. Que é giro. E várias falsetes. E várias falsetes. A testnet que eu estava a usar era uma testnet chamada... Entre aspas. Mas que eu estava a analisar era uma testnet chamada REG Testnet. Vocês conhecem? Não. REG? Eu não percebi. É REG? REG. REG. Testnet. É uma testnet local. Nunca tinha visto. Porque normais testnets que eu tenho experimentado ligam-se à rede e mulam as redes num todo. Esta aqui é simplesmente local. Tu minas as tuas próprias moedas à descrição. Quando precisas, pedes 50 moedas e letatas. Para testes é giro. Não precisa estar com tantas configurações. Mas... Certo. Eu como ainda tenho um ASIC. Quando precisei de testnets ligava a normal. Pinha o daemon em server mode. E minava direto. Sim. E pá minas os blocos fácil. É isso. É também o que eu tenho feito quando preciso. A questão é que este tipo de testnet não precisa de tanta coisa. Simplesmente corre-se o nó e está feito. Pois eu nunca usei. Mas usei uma Payterium assim. Também faz o mesmo. Tipo, corre localmente e tu, tipo, imprimir um milhão. Basicamente ele imprime. Manda para a tua carteira. Sim. É giro. Ok, já. Agora falarei. Não ajeitasse. Sim. Para testes e testar RPCs e fins é brutal. E vale a pena. Já. Falando na Ethereum, parece que esta semana saiu... Deixa cá ver o nome daquilo. Weedraw Mainnet Shadowfork 1. Que é a primeira versão do fork de Ethereum que vai permitir tirar os Ethereums de staking. Certo. E parece que está previsto mesmo para março. Andávamos aqui há umas semanas a queixar que não havia previsão. Parece que já há previsão. E em março, daqui a cerca de oito semanas, eles querem ter o pessoal para tirar os Ethereums de staking. Dumpit. Querem ter o withdrawal ativo. Querem ter a espera do pump. Vão... Ou do dump. Vão tirar o negócio de algum pessoal. Antes de dumpar, eles estão à espera com o mercado suíço um bocado. Exato. Ah, sim. Faz sentido. Já agora falando de pump and dump, vocês acham que vai cair quando esses Ethereums entrarem no mercado? Ou o pessoal vai simplesmente continuar a fazer stake? Eu diria que vai cair. Ok? Acho que vai depender muito de como estiver o mercado na altura. Lá está. Vão os BCs de pump dura. Se durar, acho que vai haver um dump grande. Se não durar, acho que algum pessoal não vai vender. Ou a grande maioria. É pá, eu por acaso... Se voltar a estar tipo a mil euros ou a mil e cento. Sim, sim, sim. Eu por acaso vou fazer o contrário. O quê? Eu estou à espera deste fork para fazer stake. Não estou com vontade de meter moedas em stake para um dia poder tirá-las. Não sei quando. Mas quando este fork estiver ativo vou meter algumas moedas em stake. Porque já tens a certeza que depois já o consegues tirar quando quiser. Sim, posso tirar quando quiser. Exatamente, sim. Já faz sentido. Já cá tivemos o pessoal a falar-nos daqueles serviços que fazem stake e dão-te um sintético. Mas não estou com vontade disso. Prefiro mesmo esperar. A coisa real e pronto. Exatamente. Ah, falando... Sim, porque imagina, para ter as moedas em stake tu tens as unidades. Não estás muito preocupado com o valor no momento, não é? Tu sabes que aquilo só vai vencer dali a x-tempo. Estás preocupado com o preço nessa altura, não é? Tipo... E nessa altura quando lá chegar logo se vê, não é? Que o mercado comanda. Nunca se sabe. Eu tenho as moedas e não contato a lhes mexer. Mas uma coisa é não contato a lhes mexer e poder mexer nela já amanhã. Claro, claro. A outra coisa é, por acaso, precisar de mexer amanhã e não posso. Tenho que esperar um dia. A questão do pessoal vender ou não quando o stake estiver disponível. Sim, sim, sim. Se vai haver o dump. Já. Vamos ver. Talvez haja oportunidade de comprar a ternia mais barata. Ou talvez não. Vamos ver. Possivelmente. Pá, outra coisa... É falacionário, não é? Tipo, em teoria... Tem sido falacionário, sim. Exato. Outra coisa. O Vitalik, no seu blog privado, expressou que, na sua opinião, o próximo passo para criptomoedas é torná-las mais privadas. Que é uma boa perspectiva. Te acompanhaste, Kiko? Sim, eu vi o blog post dele e... Pá, por acaso, até fui ler, assim, com alguma atenção. Não li todo aquilo ainda era comprido, mas gostei dele, lá está, de estar a puxar a privacidade para o foco, não é? Mas ele fala de que deviam implementar aquilo nas wallets e está a falar, tipo, de cenas como, pá, endereços... Talfares. Sim, e também de rolling, não é? Tipo, ter sempre um endereço diferente quando fazes... Sim, sim, sim. Ou seja, de uma transação nova ou assim... Tornar as boas práticas default. Sim, exato. Tipo, está a falar de cenas que, no fundo, pá, já deviam estar na maioria das carteiras de Ethereum, mas não é o caso, não é? E são cenas, pá, a bem dizer, que foram discutidas lá em 2015. Mas pronto, mas acho que é sempre bom alguém como o Vitalik, pá. Mas aquilo que ele estava a discutir ou a falar nesse artigo era relativo à tecnologia que já existe, mas que não está disponível ainda nas carteiras, é isso? Ou seja, um artigo toda à volta de Stout Services. Ele não fala de, tipo, implementar ao nível do protocolo nem nada, estás a ver? Ele fala de implementar em wallets, acima de tudo. Pronto, a minha questão é, ou seja, já é possível implementar em wallets, mas a comunidade não se tem dado ao trabalho. Já, acho que sim, basicamente. E se as boas práticas, porque em termos de... 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 do Codes, não sei, de funcionalidades já terem que permitam privacidade, penso que não existe muita coisa. Sabes, um score safe ou brocas? Não existe muita coisa, não. É isso. Ele fez um blog post toda à volta dos tais adresses. para sempre estar com vontade de os implementar. Cara, é muito interessante. Pai, eu adorava que isso existisse, porque é fixe o pessoal não saber quanto é que dinheiro é que tu tens, nem tipo o teu passado inteiro cada vez transacionais com alguém. É ridículo lá, portanto. É interessante. Principalmente isso, para receber pagamentos, tu puderes dar, tipo, um burn address, não é? Claro, claro. Que só se usa uma vez e... O pessoal faz isso com exchanges, não é? Tu tens um burn address que mandas só para o McChange, por exemplo, mas pronto. Sim, ou fazer com o Tornado Cash, não é? A forma como o... ZK Snarks também é uma boa cena para isso. A forma como o Stalked Address funciona é que tu dás um endereço, precisas de um burn address e a pessoa envia para o outro endereço ou calhas. Ou calhas? Ou seja, só pertence à pessoa e só a pessoa é que sabe que é dela. Que é o que o endereço pertence. Isto era giro sempre implementado, mas eu olhando para o Monero e ver o tempo que demora a sincronizar uma carteira, o pessoal que depois vai usar isto vai ser aflito, não? Vai se deparar com o mesmo problema, que é quando quiser ver o balanço da sua carteira vai ter que fazer um scan. Sim, mas imagina, no caso do Monero isso está implementado no protocolo, ou seja, todas as carteiras estão assim por defeito, não é? No Ethereum, se só alguns usarem, pá... Certo, mas... Sim, sim, mas se tu usares, se tu usares vai ter que fazer. Sim, vai ter que fazer, mas imagina, há boi de outputs que tu descartas porque não estão entre aspas, encriptados, não é? Tu consegues ver a informação, já sabes que esses não são os teus. Consegues eliminar, não é? 90%, vai ser sempre mais rápido, acho que eu, em teoria. Mas eu também não, ele não vai a fundo... Ele está a pesquisar ainda, está a fazer o pesquisa, está a olhar para o código do Monero, a perceber como é que aquilo funciona e eventualmente vamos todos ganhar com isto, espero que sim. Era bom para o Ethereum. Sim, era bom para todos. Fala de Ethereum, não sei se já cá tinha referido, em Março vai existir o ETH Porto, os bilhetes ainda não estão à venda, mas estão perto de estar à venda. Os primeiros 100 bilhetes vão custar 50€, a partir daí não está a informação no site ainda, se algum dos nossos ouvintes estiver pelo Porto em Março, 16 de 18 de Março, e queira participar neste evento, inscrevam-se, quer dizer, inscrevam-se, não me dá para inscrever, mas mantenham-se atentos, é thporto.org. Um dos organizadores é o Mário Alves, da Taikai, já que há tempo connosco, portanto parece-me um evento engraçado. Está anunciado quem é que lá vai falar? Está anunciado só a equipa que está a organizar, de momento. Só falta saber uma coisa, que é o que nos interessa, 50€, mas dá para pagar em cripto. Se não dá para pagar em cripto, estes hackathons, vai haver um hackathon pelos vistos, eu diria que a primeira coisa que eles deviam desenvolver era um pagamento em cripto fácil para os próximos hackathons, para incentivar a coisa. Ou capture the flag. Entra quem desenvolver o... Pode ser que sim, pode ser que sim. Vamos fazer um push, vamos trazer cá novamente o Mário e fazer o push para eles aceitarem cripto. Se calhar já aceito. Bom, aliás, já aceito ou não? Vão aceitar. Mães Senas, ouvi dizer que houve um aviso do Banco de Portugal hoje, dia 24 de janeiro. Quero-vos falar do aviso. De que ano, Malman? Não especificaste o ano? De 2023. Segundo, se não me falha... Acho que sim, acho que sim, acho que é isso. De 2023 bate certo. Sim. Sim, houve um aviso, tinha havido uma consulta pública já em novembro ou outubro, já nem me recordo bem. Agora já saiu o aviso final com a resposta a essa consulta pública, não houve muito que mudou desde então, ou melhor, houve muito pouco que mudou desde então. Eu ouvi dizer que não havia nada. Certo, praticamente nada, praticamente nada mudou. E o aviso, aquilo que serve é para as empresas reguladas pelo Banco de Portugal terem mais diretrizes de como é que devem assegurar o cumprimento dos deveres de prevenção de branqueamento de capitais e pronto, o que é que devem fazer em termos de identificação dos clientes, em termos de monitorização de transações, de verificação de fundos, origem de fundos, carteiras dos clientes, fundos de clientes, etc. Todas essas atividades engraçadas que nós temos que fazer. Ou seja, o que nos estás a dizer é que quando saiu a licença eles disseram que tem que se fazer X e tu decidias que tem que fazer o X. Mas não tinham dito bem como, ou agora dizem melhor como. Mas assumo que ainda não dizem por completo. Sim, ou como, se calhar nem é bem o como. Dizem mais é... É necessário. Especificam melhor o que tinham dito na lei inicial. É para isso que servem os avisos do Banco de Portugal. Ok. É para especificar coisas que não tenham ficado bem esclarecidas. E assume que seja vinculativo. Sim, sim, sim. Certo. O aviso aplica-se a todas as entidades supervisionadas. Ok. Vamos falar nisso em outro episódio. Acho que não vale a pena estarmos já a dizer mal. Mas queria ter a tua opinião rápida. Comparando com outros países, achas que está a ir no bom caminho? Ou ainda não tens a opinião? Qual é a tua percepção? Aquilo que eu posso dizer assim mais rapidamente é que o que saiu foi um bocado a antecipação do que nós vamos ter por regulação europeia lá para 2025 com o MICA. Neste caso nem necessariamente apenas com o MICA, mas o MICA e a Transfer of Funds Regulation. Aquilo que Portugal fez, ou que o regulador português fez, foi antecipar o que essa regulação vai trazer. Mas se o MICA ainda não está completamente feito, não terão ele já andado pressa demais? Pois, é um bocado por aí. É que ainda não há soluções para aquilo que está tanto no MICA como na TFR. E temos seis meses para implementar soluções para essas rúbricas que eles apresentam. E não existem soluções técnicas eficazes para alguns dos problemas apresentados. Enfim. Ok. Ou seja, eles estão andando à frente do mercado. Parece-nos um pouco precipitado estarem a fazer estas antecipações, sem haver uma harmonização do mercado e dos players da indústria, a ver que tipo de solução tecnológica é que se consegue obter. Ok. Como eu disse, isto saiu hoje, ainda não houve muito tempo de analisar. Pode haver lá coisas que não estejam bem especificadas. Portanto, vamos-nos abster de dar muitos comentários. Exatamente isso. Mas nos próximos episódios vamos ter cá alguém que certamente tenha comentado isso com... Tenha olhado para lá e analisado em condições. Kiko, antes de flipar hoje... Não. Flipar? Por acaso hoje não. Está sem matéria. Não. Não pode carregar. Mas tu tens um flipar zero. O golfinho. Sim, já há algum tempo. Fala-nos de flipar zero. Diz-nos o que é. Aliás, diz aos nossos ouvintes o que é. O nosso vasto auditório. Pá, é tipo... Imagina quando era puto e tinhas um Tamagotchi. Não sei. Alguns devem ter tido. Ainda se lembra. Pronto, e é tipo um Tamagotchi, só que tem sensores de leitura e escrita para tipo NFC, RFID, infravermelhos. Pá, e é assim um dispositivo pequenito que parece um... lá está um Tamagotchi. Mas tem essas ferramentas todas incluídas, como a bateria. Também dá para jogar tipo uns joguinhos e tal. Não é assim, tipo 8-bit, hã? Não é um Tamagotchi sem apetido. Sim. Um golfinho. Sim, a cena é essa, é que tipo o aparelho, pá, no fundo é uma ferramenta, pá, de penetration testing, pá, para não dizer hacking. Mas bem disfarçado, como se fosse tipo um brinquedo de crianças. Tens mesmo, quando ligas, tens um golfinho, o golfinho tem um nome, à medida que vais tipo fazendo scan... Eu nem tinha visto, tinha realmente um golfinho. Já. Quando falei no golfinho. Ok. E o golfinho vai evoluindo e fica feliz. Se tudo um lugar durante algum tempo, o golfinho fica triste. Pá, eu acho que ele não chega a morrer. Mas já lhe limpaste o cocó? Já, já, isso tens que ir fazendo. Não, não, para brincar, é esse por acaso não tem. Não, mas depois o aparelho, eles não chegaram a implementar, mas era suposto ter um chamado Dumb Mode, em que tu ativavas essa função e ele ficava só com as funções de Tamagotchi, pá, para esconder. E pronto, e eu, pá, entrei no Google. Não foi um Kickstarter, mas foi do género e, não sei, já, pá, há uns seis meses ou mais que lá o recebi. E andas-te até com isso, então? Andei a brincar com aquilo, sim. Já usaste por aqui? Posso descontar? Não, não podes contar? Não, pá, usava, já usei, pá, em cenas, tipo, fazer, entre aspas, backups dos, imagina, em vez de teres o comando do portão da garagem, o comando do, não sei o que, no carro, podes, eu, meti lá os comandos todos, não é? Contra lá a partir do Slipper. Podes importar, não é? Os comandos que quiseres e, então, podes usar dali, tipo, para a televisão, para o que seja. Isso é fixe. E depois também, mesmo cartões, fiz backup, pá, mesmo na empresa onde estava a trabalhar, para entrar no edifício e no elevador e tal, tens aqueles NFC's. Então meti ali tudo. Por isso é que eles te despediram. Davas a... Acesso indivíduo ao edifício da empresa. Da empresa. Mas o que é? Este moço está aqui a entrar com uma coisa esquisita, devia ser com um cartão. E pronto, e agora a malta, como aquilo é tudo open source e o código está todo no guitarro, está lá a malta já a fazer tipo farmwares alterados. Porque aquilo e além dessas cenas todas também tem um GPIO, tipo os arduinos. Tipo o Raspberry. Com os raspwares, exato, onde podes ligar, pá, virtualmente qualquer tipo de sensores ou outros dispositivos, não é? E a malta já a desenvolver, lá está, a bordes para ligar ali, porque aquilo não tem, por exemplo, o Wi-Fi. Se quiseres ter o Wi-Fi, já há uma borde para ligar e tens um firmware específico e não sei o quê. Pronto, depois também, pá, por exemplo, dá para abrir o carro. Por exemplo, os Teslas têm em todos aquela tampinha para os carregamentos automáticos, não é? Os carros, no fundo, têm em todos o mesmo código, não é? Para quando forem a um posto de serviço aquilo abrir automaticamente. Ah, é? Alguém copiou e está na net. Então a malta, por exemplo, nos Estados Unidos anda tipo a carregar aquilo assim e os Teslas abrem as portinhas. E se quiseres ser chato e ir, sei lá, tipo, ao supermercado desligar as televisões do shopping no McDonald's ou no ver ecrãs e cenas assim, pá. Pronto, lá está, era aquele brinquedo de sonho que eu adorava ter tido, quando era puto. Mas para meter tudo num Arduino, pá, era muito grande. Pronto, e alguém condensou a cena toda num aparelho. Só agora é que foi possível. Só agora é que alguém se decidiu, tipo, a fazer, lá está, um kickstart. E nem sei se viste, também se ias por aí, mas entretanto, esta semana o PayPal congelou-lhes a conta. Pá, um milhão e tal, ou lá o que é. Já mostrei esta ponte e a perguntar se o Curriculas queria comprar um, agora não pode. Não, mas é isso, eles só foram feitos os bets para, tipo, o Kickstarter, entretanto, não tinham sido feitos mais. E como, pá, o aparelho, como é open source, a malta começou a criar-se ali uma comunidade e a desenvolver web features, não é, para aquilo. Entretanto, sei lá, ele custou 70 e 20 euros ou assim, e se fores procurar no eBay e tal, eles estão, sei lá, a 300 ou a 400. Pois, agora não há mais quantidade, quem os tem? Já, porque eu acho que, tipo, também era russo a empresa. Tudo a se marcar para o PayPal. Pois, basicamente, a notícia é essa, é o PayPal, aliás, a notícia saiu hoje, mas parece que já é uma coisa que vai com em dois meses. O PayPal fechou a conta da Flipper Zero e mantém-lhes 1.3 milhões de dólares em cativeiro e não lhes dá razão para ter o dinheiro fechado. Segundo a notícia, eles pediram-lhe os dados de compliance que eles forneceram e, entretanto, deixaram de dar resposta. E o que eu ia dizer é que isto é um ótimo exemplo porque é que a cripto é fixe. Não é preciso eles estarem à mercê de uma entidade que lhes pode confiscar o dinheiro, porque eles simplesmente aceitar a cripto e, pronto, estavam mais safos. Mas, pronto, é o que é. Esperemos que eles voltem ao mercado, que eu quero comprar o Flipper Zero. Pá, ironicamente, eu mandei para lá um e-mail a perguntar se podiam pagar o cripto, porque eles não tinham a opção. E eles responderam? Claro, claro que não. Não, mas responderam claro que não ou claro que não responderam? Não, pá, não responderam. Não responderam porque aquilo, como é, aquilo estava numa plataforma que nem era, não é, deles. Ah, certo, pois, pelo Kickstarter não podias, certo. Eles não podiam, não tinham qualquer controle sobre isso. Ok. Mas agora é uma boa altura. Não era um Kickstarter, mas era um do género. Sim. Agora é uma boa altura, mas, quer dizer, eles tendo 1.3 milhões suspensos, e também estava na notícia, vêm-se aflitos para pagar agora aos fornecedores. Também não estão a conseguir comprar, pronto, manter os contratos que tinham, para ter mais aparelhos, que é, o que é triste. Pá, esperemos que eles consigam andar à volta. E que, efetivamente, aceitem cripto, porque é o uso ideal de criptomoedas, na minha opinião. Sim, é nestas que um gajo percebe, não é? A vantagem. Sim, tipo, o dinheiro funciona quase em tudo muito bem, mas depois, quando não funciona bem, é que nós nos apercebemos. O dinheiro, o fiat, neste caso, e mais sítios onde o fiat não funciona muito bem, parece que é na Binance. Voltamos um bocadinho à Binance. A Binance anunciou aos clientes americanos, que usam o S-Dollar, que está com constrangimentos no seu banco, que é o Signature Bank, e que, neste momento, apenas possibilita o levantamento de valores acima de 100 mil dólares. Este banco parece que não é usado apenas pela Binance. Também havia relatos que a Crackan usa. Por acaso não fui verificar, posso estar aqui a dar fake news, mas pronto. Usa, usa, usa. E a Crackan também. Ok. A Crackan ainda não referiu-se também a ter este limite ou não, mas é possível que venha a ter. É possível, é que tenham outras alternativas e então estejam-se a cagar para os limites desta. Também. Acho que é mais esse o caso. Enquanto que a Binance estava completamente reliant no Signature para tudo o que era transferências de alt-port. Truco. Se bem que essas, em teoria, ainda conseguem passar. Até sem capas é que estão limitadas. O pessoal está a pânico um bocado, como se isto fosse uma notícia de outro mundo, mas não vejo nada da normal. É um banco a querer deixar de trabalhar com uma empresa. Não, eu acho que até... Não, eu acho que a cena é que aqui é o Swift, tipo, não é o banco X que... Não, não, não. Isso foi uma notícia de merda que saiu no início. Ah, ok, ok. Sim, porque as transferências são Swift, mas não tem a ver, tem a ver com o banco, literalmente. Ok. Ali é que... Sim, é Swift porque é nos Estados Unidos, não é? Tipo, não era a CEPA. Mais ou menos, sim. Ou podia ser a CH pelos Estados Unidos também, mas é um mecanismo diferente. Não, mas eu acho que o que estava em discussão, ou enfim, em aberto, era se era alguma pressão de reguladores, ou quer que seja, da EBA, que é a entidade supervisora bancária dos Estados Unidos, e que poderia estar a fazer alguma pressão sobre bancos que estivessem a hospedar contas de entidades de cripto. Era mais por aí que havia alguma discussão. E não é claro se é esse o caso ou se realmente é apenas um problema do Signature. Ok. O Signature, já agora, não é o único banco que está a deixar trabalhar com cripto. O Metropolitan Bank também anunciou a intenção de parar todos os negócios que tinham relacionado com cripto. Isso também é dos Estados Unidos? Tenho a ideia que sim. Por acaso, li notícias e mesmo fui verificado de onde é que o banco era. Ok, essa eu não li. O banco diz que espera um impacto mínimo, sendo que a receita que tinha de cripto era cerca de um milhão anual e a receita total do banco são 342 milhões. Portanto, sim, é mínimo. A parte engraçada aqui é que o Metropolitan Bank é o banco que faz os cartões Visa da cripto.com. A cripto.com ainda não se pronunciou. Não sei se vai ter impacto ou se não, mas não deixa de ser a... Podia vir a ser um problema. Para além disso, eu penso que falámos no último episódio, há 10 episódios atrás, sobre o Silvergate Bank também. Perdeu, tipo, não sei, vocês lembram-se de falarmos disso ou estou enganado? É para por alto. Não me lembro qual era o assunto já. O Silvergate é um banco que perdeu 90% da sua dotação no último ano, por causa daquilo que tem uma network, Silvergate Network, que ligava entidades de cripto, entre elas, utilizando cripto como colateral. e aparentemente alguns dos empréstimos rebentaram e eles tiveram que levaram um bailout à antiga e levaram um bailout tradicional para salvar um banco que estava a servir praticamente às empresas de cripto. Eles tiveram tantos prejuízos com cripto neste ano como lucro em todos os seus anos de existência, que é desde 2003, ou o que é que era. Medo. E esse banco era onde? Americano. Americano, Silvergate, sim. Mas o prejuízo... É a boa, é a antiga esse banco. Sim, é de 2003, se não me engano. Mas o prejuízo que eles tiveram com cripto estava relacionado com quem? Investimentos, mal feitos? Não, empréstimos em que tinham cripto como colateral. Ok, e não conseguiram liquidar a tempo. Ou não conseguiram liquidar, ou, epá, não sei se havia ali algum cripto que lhes fosse devido e que não tenha sido pago por entidades como a FTX, por exemplo. Não tenho a certeza quais foram as operações ao certo. Mas foi tudo a partir da FTX que isso se reventou ainda mais. Eles ficaram com cripto e deram um colateral, como colateral para um empréstimo em fiat, agora podem dar a cripto ao bala. Epá, a partir disso não é problemático se eles conseguiram liquidar a cripto. Pois, se conseguissem liquidar não havia problema. Se não tinham cripto ao lado deles, pois. Pois, ou se estava staked ou não sei o que. Se guardaram o cripto, porquê guardaram o cripto? Parece um bocado estranho. Não faz sentido. Ah, porque não podiam guardar uma parte a achar que ia ter upside, não é? Epá, mas isso não é negócio do banco. Exato. Não, mas não é negócio deles. O negócio deles não é até risco. Sim, sim, é dinheiro. Está com o menos risco possível. E até dinheiro. Depende dos bancos, mas sim, mas um banco de depósitos à partida. Certo, aquilo não era um banco de investimento. Certo, é isso. Portanto, esse tipo de operação... E já que estamos a falar nisso, não foram... Qual é que foi aqueles gajos do Barry Silbert que também fizeram o bankruptcy feeling? Qual é que foi? A Genesis entrou em bankruptcy. Exatamente, a Genesis, exatamente. Nós já tínhamos falado... Exato. Não, não é da Grayscale, atenção. A Grayscale é outra coisa, não. É tudo do mesmo grupo. É tudo do mesmo grupo, não é? Epá, e estou bem confuso com a Gemini... Espera, ele é do mesmo grupo, não é a mesma empresa, atenção. Não é a mesma empresa, mas é do mesmo grupo. Tudo é o mesmo grupo, sim. É do grupo do Barry, da DCG. Exatamente. Mas o que foi à falência foi a Genesis, que foi o que nós falámos, Genesis Trading, que era a Lamping. Já anunciaram a falência, na altura que falámos e não tinham anunciado a falência. Sim, eles agora é que anunciaram a falência, exatamente. Exato, o que o Broca está a dizer foi esta semana. Foi agora, foi a semana passada, a sexta ou assim. Sim, sim. A Genesis abriu bankruptcy. Exatamente. Nós já tínhamos mais ou menos anunciado o que seria a acontecer. Exato, exato. Fizemos o pré-anúncio. Conseguimos tratar de uma coisa. O Barry vinha cá, mas depois teve de cancelar, porque tinha de escrever o coiso, tinha de fazer o fichado para enviar o Brocaps. Ele disse... Ao mercado, passa a olhar ao lado, tipo, literalmente. Tipo, ficou tudo igual. O mercado já não quer saber, já foi tudo a falência. O mercado já estava com o espécie de ir, tipo... Pois é isso, já era... Já era esperado, já. Já era esperado. Mais um, menos um, quem quer saber. Estava novo esta semana, como é que se chama? Tenho aqui nos apontamentos, mas não procurei nada. Bitzlato. Há sentido? Sim. O que aconteceu com a Bitzlato? Bitzlato era uma exchange russa que lavava dinheiro para Darknet Marketplaces e para... Acho que um esquema pãozinho enorme na Rússia. O dono foi de férias para Miami e foi preso lá. Pronto. Estes bandidos, pá. Estes bandidos, pá. Compostasíticos não são presos, não é? Burros. Já. E depois havia aí uma espécie de ligação com a Binance, porque a Binance aparentemente mandou quase 400 milhões de dólares para a Bitzlato em operações. Só que eu acho que aí já há uma cena do estilo a Binance está a cooperar com o DOJ para encontrar os fundos que foram lavados pela Bitzlato e tentar sair disso com a ficha limpa. Sim, e de provar que estava a enviar fundos, mas não fazia ideia de que eles estavam a lavar dinheiro. Seria essa a origem, sim. A Bitzlato era tipo o mixer de... Não, porque a Bitzlato podia perfeitamente abrir uma conta na Binance e abandonasse. Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar nesta exchange até essa cena. Pois, ninguém tinha ouvido falar porque... Era uma ideia obscura. Até houve a brincadeira e os memes dessa notícia, porque o DOJ fez... O DOJ é o Department of Justice dos Estados Unidos, fez grande alarido um announcement a dizer... Vai um announcement no announcement. Um announcement no announcement. Logo à tarde, vamos anunciar um grande caso do mundo de cripto que desmentávamos esta semana. Os anúncios do GCO, em 2014. Epá, pronto. E depois estava toda a agenda... Eu não pensei aí, tipo, o CZ... Será que é algo mesmo com a Binance? Será que é algo com a Coinbase ou com outra coisa qualquer? Estava o Kiko todo contente. Bitslato, que ninguém conhecia, que foi à vida, e depois houve um meme que era What the fuck is Bitslato? É mesmo. Não sei o que é. What the fuck is Bitslato? A única coisa que eu tinha nos apontamentos era mesmo Bitslato, e nem sequer sabia dizer, portanto. Acho que o slogan do Bitslato era um ponzi de russos para russos. Ah, por acaso eu acompanhei isso, portanto, sei mais ou menos ou bastante bem o que é que aconteceu nessa história toda. Ah, pronto. Engraçado. O senhor foi uma vez aos Estados Unidos e a partida não sai lá tão cedo. Já agora, vocês já conhecem o 117 Stary Road da Ganyham, England? Pá, o Rico lhes conhece de certeza. Diz-me o que é que lá estava, mal, mano. E depois eu... Está lá uma casa. E depois vou... Ah, mas isso foi um otário, pá. Mas vai, diz lá. Não conta. É, Zé, que se achas que não conta, eu não meto. Estava para meter isto na capa do nosso episódio. Que supostamente... É pá, não, não. Não, pronto, não vou meter. Supostamente é a casa onde está registrada a Binance ao TD. Pois é, mas é uma empresa fictícia criada por um otário para desacobinance. É uma empresa fictícia, caraças. Não é a empresa da Binance. É pá, como há tanta Binance, não estranhei. Mas ok. Sim, não... Não vai para a nossa capa, então. Não, não, não. Obrigado por não me deixares espalhar fake news. Nada. Desta vez. Desta vez. Exato. Pá, se calhar tenho aqui uma história de um gajo que foi escamado. Gostei da história da semana passada. Esta é pequenita. Mas se calhar vou falar de outro gajo que foi escamado. Saiu... Saiu não. Teve um gajo a fazer uma investigação com os tweets do Luke. E reparou que ele em novembro anunciou ao mundo que um dos servidores dele tinha sido aqueado. Basicamente. Basicamente ele tem um servidor num provider e no dia 16 de novembro, posso estar mal no dia, não tenho aqui o dia a ponto, mas foi em novembro, inseriram-lhe uma pen USB, um disco USB no servidor, reiniciaram-no e quando o servidor voltou ao ar tinha três backdoors para ver se está a script de remontamento de shell. Pronto. Portanto, tudo indica que ele foi mesmo targeted. Sim, mas ele já sabia disso. Lá está, ele é que anunciou isso em novembro. Sim, sim. É anterior ao AC. Sim, mas é muito estranho. Será que foi por aí que eles entraram? Porque senão ainda é mais estúpido da parte dele. Sabe. Sim, sim. Porque ele já sabia que tinham entrado no servidor e se deixou lá algumas chaves acesso ainda mais estúpido da parte dele. Agora, a gente não sabe. Ele pode não ter feito uma limpeza em condições e através do servidor entraram-lhe noutra coisa qualquer. É difícil de saber. Sim, mas agora a cena é um sistema que tu sabes foi comprometido. Tipo, não sei, fazer uma limpeza. Não sei que limpeza é que ele fez, mas não podes confiar assim. Muito menos se potencialmente pode ligar à tua... Sim, mas lá estamos já assumindo que ele foi agora... Foi agora... Como é que... Fónico se não falta a palavra. Foi agora comprometido por causa deste TAC. Pode não ter nada relacionado com este, mas pode ser... Pronto, estava a ser a target por alguém que pode entrar por outro lado qualquer. Podem ter entrado em casa e metido uma pen no PC. Ou como tu género. Sim, mas aqui parece ver uma cena que ele estava tipo um server externo na cloud. Não era um servidor que ele tinha acesso direto. Sim, mas é giro. Tipo, é o servidor dele. Tipo, pá, eu tenho servidores na cloud. Calhar também têm células remotas. Não sei, tenho que ir ver. Agora estou preocupado. Mas nunca... Tenho um que uma vez reiniciou. Tipo, quando... Nunca me reiniciaram os servidores. Pois, exato. Exato. Confiança nos servidores dos motos tem o que a ver. Pode sempre haver lá alguma coisa pelo meio. Mas pronto. Lá está. A saga continua. Achei só interessante. Ele já ter sido aqueado antes de lhe terem roubado os fundos. Pá, outra pessoa que foi aqueada... E no fundo esse gajo, ser target a mim não me faz... Não me choca muito. Tipo, pá, ela é muito vocal. Tem umas opiniões maradas. Qual vai-se meia dúzia que eu tivesse em tentar roubar numa... Pá, não é? Sim. Mas já deve... Tu sabes que ele tem bitcoin. Exato. Sim. Pá, qualquer pessoa que tenha muitas moedas pode eventualmente ser um alvo. Ela vai faltar a palavra para a target ser um alvo. Exatamente. E se for público ainda mais, não é? Sim. Claramente. Outra vítima que eu apanhei a história chama-se John Chavez. É um artista. E ele anunciou, agora esta semana passada, que todos os fundos do seu Metamask foram drenados e os NFTs vendidos. Basicamente, ele é um artista. Ele aceita trabalhos para externos. As pessoas contactam-no para fazer coisas. Nomeadamente, pediram-no para fazer um cover da música. E ele diz que foi contactado no Instagram por uma conta relativamente credível. De uma pessoa que tinha seguidores que ele agora vendo, claramente, foram seguidores comprados. É possível comprar seguidores no Instagram, como no Facebook, como em qualquer rede social. Portanto, a cena de ter muitos seguidores para ser uma conta confiante não é por aí. Como eu estava a dizer, contactaram-me para perguntar-me se ele estava a aceitar trabalhos e contrataram-me para fazer um cover de uma música. E depois enviaram-lhe o trabalho através do e-transfer, um serviço de transferência de fecheiros, onde é possível partilhar fecheiros. O problema é que o que estava no e-transfer era um MP3, que era a suposta música que ele iria fazer cover, um logotipo e um PDF que, afinal, era um XG. Ou, basicamente, carregou num XG que abriu-lhe o Chrome e vazou-lhe o Metamask. É uma merda, vamos dizer que é uma merda, porque eu não posso dizer que me caía nisto. À partida não me acontece nada que eu use Linux, mas... O truque é não responder aí o Metamask. É pá, mas sim, mas no caso a esta pessoa... Não tem esse problema. Mas no caso a esta pessoa... Futuro, sim. A Metamask. Não sei tanto trabalhos. Recusa-se a trabalhar. O ideal é não ter a Metamask no... Pá, tipo, ter uma Metamask no browser, mas não ser, tipo, uma Metamask super hot wallet que tem 2 euros. Está a ver? E quando tu precisas envias para lá fundos e depois de lá envias para o que for. Pá, acho que a CNS é tipo... Ninguém está livre de apanhar um vírus, um malware ou whatever. Pá, querendo um SXE por engano acontece a qualquer um. Já, já. Diria eu. Não, lá está, é um PDF bem estressado. Mas se tivesse um SXE com uma extensão PDF, ele abre com um SXE? Não, era... Pseir.pdf.xg. Ah! Era mesmo um SXE. Pronto. Isso aí já faz, gente. Já percebi. Enfim. Sim, enfim. É o quê? É só, pá, mais uma história. Sim, mas pronto. É daquelas em que se calhar qualquer um dos poderiam. Windows. Epá, mas mesmo que não uses Windows... Um bocado distraído. É possível fazer também para Linux ou para Mac. Sim, se é só alguém dedicado a fazer um SXE. A década é mais pequena, é só isso. Sim, neste momento a probabilidade é mais pequena. Certamente. Neste momento, se trabalharem com criptomoedas e tiverem Linux, a probabilidade de serem hackeados é relativamente menor. Mas, pá, assim. Mas que é possível é? Que é possível é, exatamente. Não é uma polícia. Quando fazes um... Quando... Quem faz exploits ou esse tipo de malware, pensa, não é? Tipo, 90% dos utilizadores na internet usam Windows. Pronto. Sim, sim. É disso que estamos a falar. Exatamente. É uma questão de... Números. Exato. Numbers, my friends. Têm mais probabilidade de ser bem sucedidos se fizerem o código Windows. Pronto. Por isso é que meus caros ouvintes usam em todos os Windows. Se quer para eu poder usar Linux à vontade. Não banham todos para Linux, por amor a Deus, senão eles começam a me atacar. Pá, e agora para terminar. Se calhar tenho aqui um projeto para cascar. Querem cascar um projeto? Sure, why not? Um projeto, mas não vamos terminar só com isso. Também acho que... Tens mais coisas para terminar? Mais coisas, vai. Pronto. Então deixa-me cascar um projeto. Vocês já ouviram falar em Horizon? Pá, eu acho que sim, mas... Horizon? Horizon. Ok. Mas eles dizem Horizon. É pá, sim, mas temos que fazer a distinção porque às vezes pode haver algum outro projeto Horizon. Pronto, mas é Horizon. Horizon era um restaurante aqui ao pé de minha casa. Mas tinha-se bem? Desculpa. Sim, era fixo. Já ganhou. Já tenho mais respeito por ele que por este projeto. Basicamente, isto, o Horizon, que os nossos ouvintes não conhecerem, possivelmente já conhecem conhecem o Zcash. O Zcash, quando saiu, tinha uma taxa de 20% para pagar aos investidores iniciais, que era suposto durar só 4 anos, mas passaram os 4 anos e eles renovaram com o pretexto que era para continuar o desenvolvimento. Isso na recompensa do bloco, não é? Na recompensa do bloco, exatamente. Depois do Zcash, na altura que saiu o Zcash, houve uma equipa que fez um fork e criou o Zclassic, que é basicamente um fork do Zcash, mas sem a Defi, que não teve grande sucesso, vamos ser francos. Depois veio o Zencash, que fez um fork do Zclassic e adicionou novamente uma Fi. Zcash, que é giro, basicamente o Zcash, peço desculpa, o Zencash, que agora chama-se Horizon, se calhar vou começar a dizer Horizon, para ser mais fácil. Este Zencash é o Horizon. Eles implementaram uma Fi inicial de 10% para desenvolvimento e mais 10% para operadores de nós, através de, como é que se chama? Masternodes. Vocês já ouviram falar de Masternodes? Mãe, isso é tipo 2014? 2014. 2014. XRP, bro. Exato. Eu vou em Dash. É Dash. Dash, Dash. É a Dash. Deixa-me só ver, o Zcash não é aquela moda que tem tipo um down infinito? É, é aquela que começou lá em cima e está a caminho do Zé. É, é, aquele que está sempre a caminho do Zé, deixa-me confirmar. Deixa-me só ver logo. Esta por acaso não é down infinito, mas é ao contrário. Foi menos, não começou tão hábito. Não, mas é preciso do Zcash, mas o mais antigo, Zé. Estás mesmo com vontade. É que começou a ser vendido por vários BTCs. Se for a Bitkinex, Zé está lá o antigo. Não, é, exatamente. Ora bem. Está, 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 exatamente. Exatamente, exatamente. Aquilo teve o... Aquilo foi em, exato, novembro de 2016. 2.500 paus, depois, tipo, pronto, agora vale 44. Já teve uma mínima, já aumentou, mas mesmo assim acho que ainda é capaz de... Não tem muito, muito, muita tragação comunitária, na minha opinião. Mas pronto, deixa-me continuar o meu reis com o Coreza. Desculpa, desculpa. Que, pá, lá está, eles voltaram a implementar a FII. Eu tenho a dizer que já tomei partida esta FII e a minha opinião tão brincada por masternodes, contra masternodes, tem a ver com a possibilidade de dar a volta aos masternodes. Basicamente, eles estão a pagar 10% da recompensa para pagar a nós, para terem uma rede mais descentralizada. Mas, na minha opinião, isto não se transforma em nós, nós reliable, vou voltar a palavra em português. Nós fico dignos, porque, por experiência própria, é possível pegar num nó e imitar mil. E esses nós não funcionam muito bem. Simplesmente contam para os masternodes, recebem a recompensa, mas não são nós muito fixos. Mas é só um nó, não é? Tipo, no fundo, é só um nó, não são mil. É só um nó, sim. E é só um nó sobrecarregadíssimo. Pois. Porque está a receber com 6 conexões por cada nó, vezes mil, dá-te 6 mil conexões. É o que é, eles optaram por aí. Neste momento, eles dizem que têm 40 mil nós, pá, diria que... Um doze ano. Sim, sim. Pá, mais de metade. 10% têm esse afigo dignos. Não conheço ninguém que tenha um nó em casa. Este tipo de serviço é sempre delegado a terceiros. E as pessoas que tratam deste serviço fazem como eu fazia. Pegam num nó e aquele nó há de render quantos nós foram precisos. Até porque, ó tá, eu comecei isto com nós a sério, com máquinas virtuais, e era preciso uma máquina virtual para correr 6 nós. E eu no fim de passar para o sistema em que tinha os nós todos assentos num, conseguia ter uma máquina, uma máquina física a aguentar 200 nós. Portanto, é uma diferença considerável. Pá, problema dos masternows, não é reliable. Não são anti-civil ataque. Pois, não favorece nada na rede. Exatamente. É um incentivo para fazer-se simplesmente exploitar a rede. Pá, os outros 10% para desenvolvimento. É uma opção da comunidade. Se a comunidade aceita, não tenho grande coisa a apontar. A cena é que eles começaram como uma moeda privada e agora estão a mudar o seu foco para trabalhar com uma coisa que chama-se Zendu. Como é que é? Zendu. Que basicamente é uma espécie de... Querem criar uma espécie de federação de blockchains, em que o Horizon é o principal e depois consegues correr vários blockchains a partir do Horizon. Pá, eu cada vez que conheço essa palavra federação faz-me sempre lembrar de trade federation, portanto. Atenção, eu posso estar aqui a fazer fake nisso. Por amor de Deus, se algum dos nossos ouvintes tiver a ouvir isto e que tiver a querer manar-me para o outro lado, venha cá defender o Horizon. Eu gostava disso. Pá, garante não vai acontecer, mas se acontecer vai ser épico. Sim, vai ser épico. Espero que o experimento aconteça. Eu também, eu também. Nós tínhamos alguém conhecido nosso que trabalhava bastante em Horizon. Eu já o convidei para cá a vir e ele não quis vir. Pois, não vale a pena porque ele já desistiu do projeto, já cagou naquilo, portanto. Talhar pelas razões que eu estou a descrever. Pronto. E tu e tu e tu... Estou curioso. Deixa-me acabar que eu não acabei com o meu cascanso. E agora, esta semana eles, barro o projeto, anunciou um novo possível POCO, que é o Zenip. Querem ativar uma recetena chamada Zenip, que basicamente... Pá, voltando ao ZKs. O ZKs tem duas pools. Tens as transações transparentes, que é basicamente o Bitcoin, que é o que toda a gente usa. Tens transações privadas, que é o que pouca gente usa, mas é onde se quiser transacionar privado, tens que ir para as transações privadas. O que o Zenip Ks quer fazer é tirar a ponte entre transações públicas e transações privadas. Ou seja, tudo o que é transações privadas continua transações privadas, tudo o que é transações públicas ficam públicas. E com isto, basicamente, vão criar dois tokens. Vão separar os tokens a meio. O que estás a... Desculpa, só para esclarecer. O que estás a querer dizer é que eles querem separar a funcionalidade das transações privadas das não privadas. Mas é isso? Exatamente, sim. E de fazer a ponte entre as duas. Sim. E... Às vezes tem, tipo, duas redes privadas dentro de uma rede. Tens uma rede que tem dois tokens. Já. Mais isso. Um público e outro privado. Sim. E que não, tipo, comunicam entre si. Exatamente. E o foco vai ser o público a partir de agora. Porque, segundo Rob Viclione, deve ser assim que se diz, o CEO da Horizon Labs, ele disse, e cito, O meu voto é afastar-me do projeto de ser uma moeda privada e abraçar as vantagens de nos termos transformado em uma rede blockchain com compatibilidade em contratos etéreos. Prefiro ser proactivo e afastar-me das diversidades regulatórias, removendo assim a possibilidade da nossa camada principal ser um dia ilegalizado. Pronto. Basicamente, eles querem fazer a deprecate à parte privada para não serem ilegalizados. Sim, mas, não é? Tipo, os e-cash eram, no fundo, bitcoin, não é? E depois adicionou a parte de shielded. Exatamente. Não é? Eles agora querem tirar o shielded e vai ficar. Estes gajos começaram a capar de shielded porque queriam ser privados, mas agora mudaram o foco todo do projeto. Amei. Sim, mas o que fica não é só tipo bitcoin ou quase isso? Epá, não. Eles têm compatibilidade com... Vai ter compatibilidade com a Ethereum, sim. Ok. Uma EVM. Ou seja, é mais uma EVM compatível com o coin, no whatever. Exatamente. Eles têm no site que... Primeiro dizem que têm 40 mil nós. É mentira. Eu já tive 200k que eram todos falsos. São tipo 40. E depois dizem que cada nó, cada nó não, cada blockchain possibilita-se mil transações por segundo. Não tenho dados para refutar isto, mas duvido. E que a cena da federação entre nós possibilita ter 10 mil blockchains em paralelo. O que faz com que isto seja super e super escalável. Um milhão de blockchains. Sim. Cool, bro. E pronto. O meu range neste momento é a mesma parte do shift do projeto. Vamos ser a melhor moeda privada do mundo. Afinal não. Agora queremos tirar a privacidade porque queremos ser legalizados. A privacidade dá trabalho. E é isso. Se alguém cá quiser vir refutar isto, venha que eu quero discutir isto. E quero cascar mais no projeto. Rítulos, avança. Tens mais coisas para falar? Ah, não há notícias do SBF esta semana. Ah pá, eventualmente há. Ouvi dizer que ela andou a vender coisas. Precisa de dinheiro. Não, não. Ela andou a vender coisas. Foram-lhe arrastar as coisas. Afinal, ele não tinha só 200 mil euros no banco. Olha lá quanto é que é. 100 mil, 100 mil dólares. 100 mil, 100 mil. Era isso. Tadinho. Portanto, ele tinha primeiro 50 milhões num banco regional norte-americano. Com três pessoas. Banco com três pessoas. Exatamente. Afinal este ano tinha... Também disse. Também disse. Tinha lá 50 milhões que foram arrastados. A Alameda tinha investido nesse banco para, sei lá, para fazer o quê? Para encobrir que estava lá o investimento, sei lá. Estava lá o dinheiro. Incidências da vida. Incidências da vida. E havia um fundo de investimento no mesmo edifício da FTX nas Bahamas que tinha 400 milhões da FTX. Também foram arrastados. Ok. Giro. É. Coisas engraçadas que se vão descobrindo quando se tenta ir atrás do dinheiro. E pelos vistos é possível. Pois. Enfim, é só seguir o rastro, não é? Das contas bancárias. Não é assim tão complicado quanto isso. Sim, há uma diferença grande quando roubam pessoas pobres ou pessoas ricas. O dinheiro das pessoas ricas é mais fácil de encontrar. Pois é. Não roubo de todo tipo. São números maiores, não é? Já agora pegaste-me uma coisa do SBF, do SAM, para os nossos ouvintes mais distraídos, o gajo com o FTX já à falência, que era dono, vá. Ele fez um blog post. Ah, sim. Ele começou um blog, sim. Começou um blog. Só vi um blog post. E li o primeiro artigo que me apareceu, não sei se há mais, mas tudo o que me dá a entender é que ele está sempre a focar na ideia de que os clientes dos Estados Unidos têm o dinheiro deles todos. Podem ser pagos a qualquer momento. Sim, e por acaso, essa parte, até me parece que ele provavelmente tem razão e também não estou a perceber porque é que ainda não houve qualquer notícia da parte dos credores. Ou melhor, sim. Não é por parte dos credores, é por parte da equipa de reestruturação. A dizer se isso é verdade ou não, porque pelos reportes que já vieram a público, aparentemente ele tem razão e a FTX e o S podia ter estado a funcionar desde sempre. Mas explica-me se eu tenho razão. Muito estranho. O que isto tu me dá a entender é que, pá, ele estava nas Bahamas, não é? Quis ser extraditado para os Estados Unidos, especificamente. E agora está a argumentar que a FTX dos Estados Unidos funciona e por isso está tudo bem. O que ele quer fazer é, pá, estou nos Estados Unidos, tudo o negócio que fiz nos Estados Unidos correu bem, tudo o que foi feito fora daqui, pá, não tem nada a ver com isso. O processo sempre nesses países que eu aqui nos Estados Unidos agora estou fixe. Não, não, não. Não porque ele abriu bankruptcy da FTX Internacional nos Estados Unidos. Mas a FTX Internacional não era dos Estados Unidos. Pois, mas abriu lá a falência. Está lá o processo de reestruturação. E não é só isso, é se tinha investidores e clientes dos Estados Unidos, em teoria não tinha clientes. Mas pelo menos investidores tinha. E aparentemente tinha clientes através de entidades offshore. Tens americanos que fizeram uma empresa nas Bahamas para poder investir na FTX e que agora estão-se a queixar de... Não, mas já está. Investiram num país estrangeiro. Não interessa. A única forma que eu vejo, auriculas, de FTX e US não estar-se levendo era se realmente o comingling dos fundos era total. Nesse caso, não é? Tipo, não sobrou nada. E ele está a argumentar que não era. Ele está a argumentar que não era, não é? E se calhar não era, porque digo eu que seria difícil ele ter... Estar com a atividade aberta nos Estados Unidos, não é? E estar regulado e não ser dessa forma, não é? Kind of, não é? Também tens o CEO, o antigo CEO da FTX e US a dizer que o SAM era o master of puppets daquilo. Portanto... Não sei. Lá está. Era bom que a entidade de reestruturação viesse esclarecer esses pontos. Sim. Mas já agora, e para além disso, para além disso, a entidade de reestruturação veio dizer que existe a possibilidade de reativar a FTX Internacional e voltar ao negócio. Que giro. Alguma mesma nessa história. E agora, qual de vocês é que voltaria a treinar na FTX Internacional? Sim, isso... Ah, eu... Atenção, mas a minha resposta até é que poderia voltar, mas era dependendo da equipa de gestão, obviamente. Não poderia ser com a mesma equipa de gestão, nem com qualquer ligação a equipa de gestão teria. Ok, já. E com uma borde e uma estrutura um bocadinho mais tradicional? Uma estrutura à sério, aproveitando a tecnologia que eles já tinham desenvolvido e vendo se realmente era mais interessante. do que as alternativas. Ou se continuaria a ser... Mas, já agora estás a falar nisso, que tecnologia que eles tinham desenvolvido que era revolucionária em relação às alternativas? O Risk Engine Futures. Ok. Muito poucas liquidações. Era sempre... Era sempre... Era mais fiável do que os Risk Engines dos restantes mercados. Não sei bem o que isso quer dizer ao certo. Atenção. E eu nunca uso a plataforma, mas também ouvia dizer que o UI era bom. Sim. Tanto da app como do site, que eram, pá, porreiros. E há a melhor interface profissional. Pá, eu como sou amador, não preciso, mas pronto, é bom saber. Já agora, lá está, eu estou com a impressão que o Sam está a tentar escapar-se das responsabilidades que a FTX Internacional. Tiras mais alguma coisa do blog post que ele fez? Ou sou só eu a tirar isto e pronto? Achas que os advogados dele estão chateados e os gais continuam a escrever? Eu diria que ele há de ter contratado advogados que se estão a cagar para o facto de ele continuar a escrever. Pronto. Ou quanto muito, ok, até estás a escrever sobre o aconselhamento deles. Coisas que possam ser positivas. Já. Não sei. Não é possível. Passa semana a mais. Não perca com o próximo episódio, porque nós também não. O Sam e os amigos. Sim, esta novela promete. Sim, sim. Vai ter muitos capítulos. E alguns plot twists também, de certeza. Certamente. Ok, meus caros, tem mais alguma coisa esta semana? Não, penso não. Estamos a fechar, está na nossa orinha. Obrigado aos nossos ouvintes por estarem desse lado. Não se esqueçam de gostar de nós. Nós também gostamos muito de vocês. E falamos para a semana, certamente. Bye, bye. Bye, bye. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto